Vem Vem almoçar com a gente, Bibi Então, o que você deixa andar? Ah, eu não vou poder ficar pro almoço, galera Tem que ter uma saída, tchau Tchau, tchau E aí? O que você achou da aula hoje? Ah, foi assim, eu gostei até, mais ou menos Pena que nosso irmão não fica com a gente E a gente fica sozinha É, bem difícil Vamos pegar nosso almoço O que você vai querer? Não, qualquer coisa, não estou com muita fome Nem eu, vou pegar uma batata, um arroz e uma espaganada E você? Pode ser pepino É, umas coxinhas Ah, você fez meleca De novo Vamos limpar Não podemos fazer a almoça da limpeza Arrumar nossa bagunça, né? É, claro Vamos Você está pensando no que eu estou pensando? Sim Vamos tirar uma foto Vamos Temos que falar agora com a nossa irmã Deixa a comida aí, vamos falar com ela agora Eu preciso de alguma bagunça Temos que falar com a nossa irmã Deixa isso aí, não tem problema Pronto Vamos, vamos Contra o desperdício Irmã Agora Agora É agora né Eu te conheço É, então a gente precisa da sua ajuda rapidinho Tudo bem Ai, esses nerds O que vocês querem? Que estão acabando com a minha reparação Olha pra isso O que? Não estou vendo nada O que que tem? É só um cara fantasiando Ah, é? Tem certeza? É óbvio que sim Então vai lá pra provar Porque a gente não acha que é isso E o que vocês acham que é, então? Que é uma das coisas estranhas e misteriosas que elas falaram Só vocês dois por que falam isso? Porque são nerds Olha, mas acho que eu vou desistir Desse negócio de ser super heroína Eu tenho que salvar a minha popularidade Não é? Ah E obrigada por essa coxinha Opa Melhor não Senão eu vou ficar de gorda mesmo Assim Sou de dieta Você jogou no show a comida? Sim Eu não vou comer mesmo Tchau Vou pegar um suculite Voltei Amigos O que que eles dois queriam? Ah, sei lá Dois bobos Ha 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 Aff, ela é muito chata Ai eu sei Ela não merece ser uma super heroína Então vamos tirar ela do grupo Mas a gente tem que se vingar dela E pra isso precisamos de alguém que não seja como a gente E cuidar disso também Pra não parar a nossa vingança? Sim O que você vai querer pra comer? Ah Olha Sofra em mim E ele fala Esse é o nosso dia de sorte É o símbolo É o símbolo do nosso toca-boca Exatamente Mas a gente Vamos nos vingar Com licença por favor Ai O que vocês querem? Temos uma coisinha pra dizer E acordar todo mundo que está aqui Ai O que que está acontecendo? Bom A gente queria falar sobre a nossa irmã É Aquela metidinha Bom A gente queria avisar todos vocês Para tomar cuidado com ela Exatamente Porque ela fez uma coisa muito cruel Ela só liga para a sua popularidade E ela fala mal de todos vocês À suas custas Vocês não sabem Toda verdade sobre ela Tomem muito cuidado Vocês podem ser um alvo Das ações dela Agora nós temos que ir Bom Vamos É sério que você falava mal de mim? Até de mim? Não me vi E você nem falou que eles eram seus irmãos Acho que não temos muita coisa Para não parar nossa vingança? Sim O que você veio querer para comer? Ah Olha Eu posso saber por que vocês fizeram isso? Acabaram com os meus amigos Isso foi para você aprender uma lição Você exclui a gente Finge que não nos conhece Nós sofremos E muito Mas eu amo vocês Pelo menos Amado Não parece Você nos isola E gosta da gente É Porque eles são mais importantes Viu? Irmão É para a vida inteira Amigo Não Isso é verdade Já vi que não dá para conversar com vocês Ai Oi crianças Bom dia Ou melhor Boa tarde Acho que eu dormi demais E aí Qual a novidade? Nada Vai Fala Nós brigamos E contem o motivo Entendi Então façam as pazes E peçam desculpas Desculpa Agora abraço coletivo Agora você aceita fazer parte? Você aceita fazer parte? Da nossa Da nossa Liga de super-heróis felizes Fazer o que né? Tá Então vamos tirar a volta Daquele bicho estranho Que a gente viu E mandar para eles Vamos A gente achou as coisas misteriosas Mas não achamos o diamante Do nosso cidade Vamos procurar um pouco mais Aqui na escola Que você chama Não podemos decepcioná-las Com licença professora Oi professores Fala aí Então a gente esqueceu o material de ciências aqui Podemos pegar? É Vamos Vamos gente Eu vou olhar no armário Achei Achei Eu achei Uau Ele é lindo Rápido Corre Beijão Uau Que lindo O diamante que eles encontraram é azul Acho que tem bastante surpresas Que a gente ainda não sabe E vai descobrir Tipo esse cara Ele age normalmente E ninguém desconfia de nada Acho que tem alguma coisa estranha Só que embora essas pessoas Elas ajudaram bastante Ninguém ainda desconfia de ninguém Pra ser o grande vilão dessa história Acho que a gente precisa ficar mais atentas Aqui é o meu telefone Oi irmã Tudo bem? Sério? Você acha que já viu um suspeito Pra ser o grande vilão? Tô indo pra aí agora Helena Helena Você me chamou? Para de gritar Ué? Eu tô te procurando É Vem aqui Tá bom O que foi? Quem é? Quem é? Shhh Tá vindo aquela pessoa que tava do meu lado Não Não Cadê? Shhh Ai desculpa Eu esqueci Ele é o suspeito Ele Verdade A gente desconfiou dele Bem do começo Que a gente foi super heroína Tá vendo essa roupa? A gente precisa pegar aquela maleta Lembra que você tombou com ele? Nossa A gente precisa pegar aquela maleta Mas como? Não sei A gente vai ter que inventar alguma coisa Tive uma ideia Vem cá Moço A gente tá procurando o nosso amigo E será que você podia chamar o nome dele? É aquele carinha ali É que a gente queria fazer uma surpresa pra ele Bom Tudo bem Você sabe o nome dele? É Então Moço Calma Vou tentar ver a maleta dele Tá bom Mas não vai tudo na maleta dele Você sabe Já sei Você sabe o nome daquele cara? Aquele cara ali É o Max É o Max Nossa amiga Ah tá bom Max comparecer até o balcão Max Balcão O que que tá acontecendo? Ai ele levou a maleta Ai que droga Rápido Já sei A gente vai ter que fazer uma coisa horrível Corre Pega a maleta dele e foge Você vai fazer isso Tá bom Ei Suas loucas Devolveu a minha maleta Segurança Segurança Meu Deus Elas estavam fazendo um plano Segurança Segurança Eu quero a minha maleta Minha maleta Ai calma Rápido A gente tem que subir Se esconder Já sei Já sei Ali em cima Ali em cima Tchau 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 Tchau